Olá, eu sou Isabel Malzoni, sou editora da Caixote, que publica livros infantis e interativos. Esse vídeo é não só a estreia do nosso blog, como também o primeiro de uma série sobre leitura digital que a gente está fazendo, conversando com um especialista sobre esse tema que dá pano para a manga. Oi, obrigada pelo convite. Eu queria que você começasse então contando para a gente como é o seu estudo em Cambridge. Bom, a minha pesquisa de doutorado é com participantes de 4 anos, então eu convido crianças de 4 anos para virem para a biblioteca e lerem esses livros aplicativos e interativos no iPad, numa situação de leitura compartilhada com os pais. Então o foco da minha pesquisa é tentar desvendar esse processo de construção de significado quando as crianças estão lendo essas histórias interativas. Então, primeiro, o principal foco da pesquisa é observar o que acontece quando a criança está lendo com os pais essas histórias. Então, como elas interagem e participam da narrativa interativa, o que elas conversam, tanto com os pais como quando elas estão, às vezes, imersas no ambiente ficcional e até conversam com os personagens. Isso acontece. E além de observar o momento da leitura, para tentar desvendar o que está passando na cabeça da criança quando ela está lendo essas histórias e quais significados ela está criando, a partir do que ela também traz, da experiência dela, dos interesses dela, eu peço para a criança fazer um desenho e falar sobre aquele desenho, um desenho sobre a história que ela acabou de ler. E tem também fantoches e objetos relacionados à narrativa. Eu peço para a criança recontar a narrativa. Então, eu consigo ver todo o percurso narrativo e quais significados foram mais importantes para aquela criança. Então, são todos métodos para a gente tentar entender melhor o que a criança constrói a partir dessas narrativas. E isso é muito novo, né? Como é que funciona essa construção da narrativa quando você já coloca tantos elementos juntos? O que você já conseguiu descobrir aí? Nesse momento de transição, é muito importante a gente olhar para o que está acontecendo mesmo. Em relação à leitura digital, em comparação com a leitura tradicional. Então, uma das coisas mais óbvias é que a participação do leitor é muito maior. Então, quando você está lendo um livro normal, um livro impresso, geralmente a sua participação é muito intelectual e você vira a página. Tem, obviamente, livros pop-up, livros interativos, mas isso é um nicho do mercado de livros. A maior parte dos livros exigem uma participação menor. E com o livro digital, não. A criança tem que tocar e os livros já têm explorado também de maneiras diferentes de participar da narrativa que envolvem mais o corpo e que é uma coisa muito importante para crianças pequenas. A gente vê que crianças pequenas estão sempre usando o corpo para se expressar. E essas narrativas estão incorporando isso de uma maneira muito legal. E uma das coisas que eu tenho percebido é que, quando existe essa incorporação do corporal, a situação de imersão é muito grande. Então, as crianças entram muito na história, quase assim como se estivessem brincando dentro da narrativa. Uma coisa que é muito interessante é que elas entendem o papel delas quando elas interagem. Então, elas sabem que aquilo tem um significado e uma implicação da narrativa. Então, isso, em um caso de suspense, pode criar medo. E a criança não quer interagir porque ela tem medo da consequência da interação. Por outro lado, dependendo do tipo de narrativa, isso empodera mesmo a criança. E a criança se torna uma autoridade frente ao texto. Porque é ela que controla o que está acontecendo na narrativa. Isso é super interessante. Então, algumas crianças, elas ficam meio assim, mandonas mesmo. Me dão ordem para os personagens. E é uma coisa que a gente vê menos quando está lendo, que é um processo mais intelectual e menos, assim, de imersão. É diferente do que as pessoas imaginam. Que a pessoa, talvez, vai pegar um tablet, uma coisa e vai ficar hipnotizada por aquilo. Na verdade, ela está mais ativa, é isso? É claro que tudo depende de qual história. Eu acho que a qualidade do conteúdo é fundamental. Então, assim, uma parte principal do meu trabalho é selecionar conteúdos de qualidade. Para ver como esses conteúdos de qualidade têm uma implicação positiva. Claro que tem joguinhos que são muito hipnotizadores. E é muito mais clicar e sem construir sentido. Mas eu sinto que a criança gosta da narrativa. Uma coisa que eu gosto do livro aplicativo, em comparação com, talvez, alguns jogos, é que tem esse arco narrativo. Então, ela tem esse universo ficcional que a criança emerge. Então, eu acho que é uma experiência muito rica e diferente de leitura. E que eu acho que deve ser incentivada. Porque é uma nova maneira de experienciar a narrativa ficcional. Você publicou, recentemente, esse artigo que eu citei, sobre livros interativos, desconstruindo um pouco o preconceito em torno deles, se dá para dizer assim, apontando a importância dessa leitura multimodal para o leitor do futuro, para as crianças de hoje. E você aponta umas coisas muito interessantes, vendo o quanto isso, às vezes, passa ao largo da escola, mas são ferramentas e habilidades importantes que a criança precisa adquirir para o universo que ela vive hoje e para o que ela vai viver. Você pode contar um pouquinho para a gente o que é essa leitura multimodal e como essa interação do digital pode ajudar a criança? Que habilidades ela pode desenvolver? Bom, a maioria das pessoas, quando a gente fala em alfabetização, letramento e leitura, as pessoas têm em mente decodificar o texto escrito, saber escrever o nome. A gente tem aquelas ideias tradicionais de letramento. E de o que é ser leitor. Ser leitor é você pegar uma novela e ler, ou você pegar o jornal e ler. Mas a verdade é, quando a gente pensa no nosso universo comunicacional, os textos que a gente lê, eles usam a palavra, a palavra escrita tem um papel fundamental ainda na nossa sociedade, só que ele não é exclusivo. A gente tem imagens, a gente tem a televisão, a internet é completamente multimodal. O que quer dizer multimodal? É isso que você incorpora, a palavra escrita com a imagem, com o movimento, com o audiovisual. Todos esses recursos são formas de criar significados no mundo. E elas estão todas colaborando. Então, a gente trabalhar a leitura com um foco muito grande na palavra escrita é uma coisa que já está diminuindo a sua importância. A gente tem que, cada vez mais, trabalhar com os textos dessa maneira global e que compõe diversas modalidades. E uma pessoa letrada, hoje em dia, tem que ser capaz de entender essas relações e ter uma visão crítica sobre elas. Eu acho que os aplicativos digitais, os aplicativos interativos, digitais, eles são uma ferramenta, não gosto nem de falar de ferramenta, acho que foi um termo bom, não foi muito legal. Mas são uma possibilidade da criança, desde cedo, estar em contato com textos complexos que usam essa dinâmica multimodal para criar situações de ironia e que obrigam a criança a refletir sobre essas complexas relações. E, obviamente, tem a coisa do letramento digital, mesmo que acho que é uma coisa que está mais em moda, que as pessoas têm que aprender a se comunicar e a entender o universo do texto digital. E a criança podendo interagir com a história, como eu falei, a criança sabe o significado que tem, a participação dela na narrativa. E isso é um ensaio muito importante. A gente vê tantas questões de cyberbullying, às vezes aqueles comentários racistas na internet. Então, é uma oportunidade para a criança desde pequena estar exercitando o papel que ela tem no universo digital e estar refletindo sobre as implicações dessas ações no universo digital. A literatura tem esse poder de ensaiar experiências do mundo. Então, eu acho que, nesse sentido, o livro interativo digital tem muito potencial para desenvolver o letramento multimodal.